A meta foi multada em um recorde de 1,3 bilhão de dólares pelos reguladores europeus de privacidade pela transferência de dados de usuários da União Europeia para os Estados Unidos. A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados também disse a meta para suspender qualquer futura transferência de dados pessoais para, então, os Estados Unidos. Vários mecanismos para transferir legalmente os dados entre Estados Unidos e União Europeia foram contestados. O Grupo Meta disse que vai apelar da decisão e também da multa.